Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Groché, e hoje eu vou trazer para vocês um belíssimo tapete. Há algum tempo eu quero trazer ele no canal, mas me faltou oportunidade de trazer antes, porém, como eu estou fazendo vários desses modelos para o Natal, eu estou tendo muita procura, então, eu vou trazer para vocês. Vou mostrar para vocês, inclusive, a foto, como eu estou fazendo ele em cor natalina, para vocês poderem se inspirar também, e durante a aula eu estou confeccionando ele em rosa, branco, tá? Em uma cor um pouco diferente. Na florzinha, eu estou utilizando a flor campestre, que já está aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. Porém, como eu faço algumas modificações nas folhinhas da flor, eu vou fazer essas folhinhas com vocês aqui na aula. Então, podem fazer a flor, igual já está no canal, e fazer a folhinha como eu vou fazer com vocês agora. Vou utilizar barbante de número 6 na confecção, mas pode ser feito também com barbantes de outras espessuras. Esse trabalho também pode ser feito maior fazendo a junção de mais flores para fazer uma passadeira, e se vocês quiserem, até mesmo trilho de mesa, que fica super bonito. Então, agora, vamos ao passo a passo. Então, como eu disse, estou usando a minha flor campestre, tá? Até a parte das alcinhas, eu faço exatamente igual já está aqui no canal. Então, eu vou seguir das alcinhas em diante. Eu produzi a flor e fiz as alcinhas para fazer as folhinhas, tá? Exatamente igual já está no canal. Venho dentro da primeira alcinha com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo local e faço um ponto baixo. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, volto na alcinha com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, volto na alcinha com um ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma argolinha de seis, uma de oito e uma de seis correntinhas. Faço uma, duas, três correntinhas e vou para a próxima alcinha. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, ponto baixo na mesma alcinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, ponto baixo na mesma alcinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, ponto baixo na mesma alcinha. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo na próxima alça. E é assim que eu vou fazer toda a volta. Fecho com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo e volto com vocês. Com a minha florzinha já pronta, eu vou começar a trabalhar. Eu vou amarrar o meu barbante aqui, ó, naquele espacinho de três correntinhas. Amarrei o meu barbante e aqui nesse meu espacinho de três correntinhas, eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas... Que equivale ao meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Fiquei, então, com três pontos. Duas correntinhas e ainda no mesmo espacinho, mais três pontos altos. Então, nessa minha argolinha de três correntinhas, eu trabalhei um leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Laço, aqui eu tenho duas folhas menores e uma maior no meio. Eu vou vir com a agulha dentro dessa agulha, dessa folha maior, tá? Ó, eu venho, passo no pezinho dela e faço um ponto alto. O ponto ficou atrás da minha folha. Laço, venho no próximo espaço de três correntinhas após as folhas e faço um leque. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Laço, novamente, na folhinha do meio, que é a maior. Eu vou passar a agulha, ó, por dentro dela e pego aqui no pezinho e faço um ponto alto. Viram? Laço, no próximo espacinho de três correntinhas, um leque. Dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Laço, dentro da folhinha maior, eu passo a agulha e faço um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta. Fecho com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha e já volto com vocês. Finalizei a minha carreira. Em cada espacinho de três correntinhas eu fiz um leque e atrás de cada folhinha maior eu fiz um ponto alto. Agora, eu faço um ponto baixíssimo e venho no meu segundo ponto alto. Faço três correntinhas. Laço, no próximo ponto, um ponto alto. Tenho, então, dois pontos altos, um em cada ponto. Eu não trabalhei aqui o primeiro ponto. Dentro do leque, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas, dentro do leque, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Mas o leque, então, passou a ter quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Eu não trabalhei o primeiro e não trabalhei o último ponto. Uma correntinha. No ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. No próximo leque, eu pulo o primeiro ponto e no segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro do leque, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre aquele ponto alto sozinho. Faço assim por toda a volta e já retorno com vocês. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo e venho sobre o ponto seguinte e faço três correntinhas. No próximo ponto, o segundo ponto. No próximo, o terceiro. Dentro do leque, eu faço dois pontos. Duas correntinhas dentro do leque, dois pontos. Um e dois. No próximo ponto, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Então, agora, eu passei a ter cinco pontos no meu leque. Reparem que eu nunca trabalho o primeiro nem o último ponto. Então, a cada carreira, vai aumentando um ponto no meu leque. Eram três, depois quatro, agora cinco. Uma correntinha e laço. Eu vou pegar a folhinha do meio agora e vou prender ela. Então, eu vou passar, ó, a agulha dentro da minha folhinha. Venho sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha. Ela ficou presa. Fica mais esticadinho, mais bonitinho o trabalho. Pulo o primeiro ponto e vou fazer, então, cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas e vou repetir cinco pontos. Um e dois. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha. Laço, vou pegar, vejam, a folhinha do meio, passo a agulha por dentro dela, venho sobre o ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha. Faço assim por toda a volta. Fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou preparar a próxima flor com duas carreiras e volto pra fazermos a união. Concluí, então, a terceira carreira que eu comecei com vocês. E na próxima flor eu fiz duas carreiras. Nessa daqui, então, eu vou trabalhar aqui no primeiro leque, normalmente, uma, duas, três correntinhas. E vou fazer o primeiro leque com aqueles cinco pontos, né? Duas correntinhas e mais cinco pontos, formando o primeiro leque. Vou prender a folhinha e vou para o segundo leque. Vou prender a folhinha e quando eu estiver no terceiro leque, eu vou retornar com vocês. Então, reparem que eu já trabalhei aqui dois leques, igualzinho eu já havia feito com vocês antes. Agora, aqui eu estou no terceiro. Vou trabalhar os meus cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Pego a flor que já está pronta, seguro ela pelo lado avesso, venho dentro de um dos leques e faço um ponto baixo. Laço e volto pra terminar o meu leque, fazendo os meus cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, prendo aqui a minha florzinha, como eu já mostrei pra vocês. Uma correntinha, vou fazer cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí, eu venho na florzinha, que já está pronta, no próximo leque, dentro dele, um ponto baixo. E assim, eu prendi as duas flores. E agora, eu vou completar aqui o meu leque, fazendo meus cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, e vou terminar a minha carreira. Chegando lá no final, eu faço um ponto baixíssimo e retorno. Concluí a carreira da união. Agora, eu vou trabalhar a primeira carreira ao redor de toda a peça. Eu troquei de cor, então, eu amarrei já no segundo ponto. Quem for permanecer com a mesma cor, fechou aqui e caminha com ponto baixíssimo sobre o segundo ponto. Os leques, gente, serão sempre iguais. Então, eu não vou ficar fazendo eles com vocês mais, tá? Eu vou sempre trabalhar. A partir do segundo, faço um ponto pra cada ponto. Dentro do leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E trabalho um ponto pra cada ponto do leque, deixando o último sem trabalhar. Então, eu vou sempre não trabalhar o primeiro e não vou trabalhar o último, tá? Então, eu vou fazer esse aqui com vocês. E nas próximas carreiras, eu não vou mais fazer. Uma, duas, três correntinhas. Vejam, na carreirinha anterior, eu tinha cinco pontos nessa. Então, eu vou ter seis. Já tenho aqui três e quatro. Dentro do ponto, do leque, né? Dois pontos. Fiquei com seis pontos. Faço duas correntinhas e vou trabalhar do outro lado do meu leque também seis pontos. Sendo que dois são dentro do leque e depois os outros quatro. Um, dois, três e quatro. Dessa forma. Faço uma correntinha e laço. O meu ponto sozinho, agora eu vou trabalhar um ponto em relevo. Então, eu passo a agulha por trás do ponto e pego a minha laçada. Uma correntinha. Trabalho o próximo leque exatamente igual. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Duas correntinhas. Trabalho mais seis pontos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Uma correntinha. No ponto sozinho, eu trabalho um ponto em relevo. Agora, aqui, eu tenho a junção das duas peças. E sempre vai ser aqui que eu vou voltar com vocês nas próximas carreiras, tá? Então, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas e laço. Venho aqui, ó, nesse ponto onde eu faço a união, tá? Das duas peças e vou produzir aqui. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Fiz, então, aqui um leque. Uma, duas, três correntinhas. Ponto em relevo sobre o ponto alto. E do outro lado, eu vou trabalhar os leques, como eu já ensinei pra vocês. Na união, eu vou fazer como eu acabei de fazer aqui. Finalizo a carreira. Essa foi a minha primeira carreira ao redor de toda a peça. Inicio a segunda fazendo a mesma sequência. No leque, como eu já mostrei, correntinha. Ponto em relevo sobre ponto em relevo. Leque, correntinha. E eu volto quando eu estiver aqui, ó, no ponto em relevo. Iniciei a segunda carreira, que eu estou trabalhando ao redor de toda a peça. Os meus leques passaram a ter sete pontos altos. Eu já fiz aqui dois leques. Faço uma correntinha sobre o ponto alto em relevo. Um ponto alto em relevo. Uma correntinha e laço. Dentro do leque, um ponto alto. Uma correntinha, ponto em relevo sobre ponto em relevo. Ficou dessa forma aqui na união das minhas peças. Então, eu fiz após o ponto alto em relevo, uma correntinha. Ponto alto dentro do leque, uma correntinha. E voltei a trabalhar. Vou dar a volta completa. Comecei a terceira carreira, que eu estou trabalhando ao redor de toda a peça. Trabalhei dois leques já. Os leques agora têm oito pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. Venho no meu ponto em relevo e faço um ponto em relevo. Laço. Venho no próximo ponto em relevo e trabalho um ponto em relevo. Então, eu pulei aquele ponto alto que eu tinha ali no meio, sobre a junção das peças. Dessa forma. Faço uma correntinha e vou continuar trabalhando a minha peça. Normalmente. Vou finalizar a carreira e já retorno. Iniciei a quarta carreira, trabalhando ao redor de toda a peça. Os meus leques agora têm nove pontos altos e eu já trabalhei os dois primeiros leques. Estou aqui na união das duas peças. Laço. Venho direto no próximo leque. Eu vou pular esses dois pontos em relevo, né? Pulo o primeiro ponto, porque eu nunca trabalho o primeiro ponto do leque. E começo a partir do segundo, trabalhando normalmente. Então, eu já não tenho mais pontinhos aqui agora, onde eu fazia a união das peças. Eu pulei direto de um leque para o outro. E é assim que eu vou trabalhar ao redor da peça. Vou finalizar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou cortar o meu barbante, porque eu vou trocar de cor. Vou voltar para o pink e retorno. Finalizei a quarta carreira ao redor de toda a peça. Vou iniciar a quinta. Eu amarrei já o meu barbante pink. Veja uma, uma, duas, três, no quarto ponto alto. Quem for continuar com a mesma cor, basta caminhar com pontos baixíssimos até o quarto ponto alto. Aqui no quarto ponto alto, eu inicio com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo ponto, o terceiro. No próximo ponto, eu vou fazer o quarto ponto alto. No próximo, o quinto. No próximo ponto, o sexto ponto alto. Dentro do meu leque, eu vou trabalhar dois pontos. Então, eu fiquei aqui com oito pontos altos. Duas correntinhas, ainda dentro do leque, eu vou fazer dois pontos altos. Se eu tenho oito pontos daquele lado, eu tenho que ter oito pontos aqui também. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e o oitavo ponto. Não trabalhei os três primeiros e não trabalho os três últimos pontos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. No meu ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo em relevo. Passo a agulha por trás do ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo leque, eu vou repetir. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu inicio uma sequência de oito pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Duas correntinhas e inicio a sequência de oito pontos. Os dois primeiros são dentro do leque, e depois eu faço mais seis, um para cada ponto de base. Então, eu já tenho quatro pontos no total. Cinco, seis, sete, e oito. Dessa forma. Agora, aqui, a junção das minhas peças. Eu laço, vou pular do próximo leque. Um, dois, três. E no quarto ponto, eu já começo a trabalhar normalmente. Então, eu aqui no meio, na junção, eu não trabalhei nenhum ponto. E vou trabalhar apenas os leques normalmente, como eu acabei de mostrar pra vocês. Eu vou fazer, então, toda a minha carreira, fecho com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, e retorno com vocês. Finalizei a carreira, vou iniciar a sexta carreira, que eu trabalho ao redor de toda a peça. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo sobre o segundo ponto. Sobre o ponto baixíssimo, estou no terceiro. Com ponto baixíssimo, estou sobre o quarto ponto alto. E aqui, eu vou fazer três correntinhas, meu primeiro ponto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. Dentro do leque, dois pontos. Então, eu tenho aqui sete pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do leque, dois pontos. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. E no próximo, o sétimo. Como na carreira anterior, eu também não trabalho os três primeiros e nem os três últimos pontos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas e laço. Vou lá no próximo leque, pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu inicio o meu trabalho. Um, dois, três, quatro, e cinco, seis, e sete. Sete pontos. Faço duas correntinhas e vou fazer mais sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, aqui é o leque onde eu já tenho a junção das duas peças. Eu laço, venho direto pro próximo leque, pulo os três primeiros pontos, e a partir do quarto, eu começo a trabalhar como eu já mostrei pra vocês. Vou dar a volta completa. Ao final, eu vou cortar o meu barbante para fazer a troca de cor e já retorno. Vou iniciar com vocês a sexta carreira ao redor de toda a peça. Cortei o meu barbante e amarrei sobre o quarto ponto alto. Quem for permanecer com a mesma cor, é só caminhar com pontos baixíssimos, tá? Eu aqui amarrei e faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto. No próximo, o segundo ponto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto ponto alto. Dentro do leque, eu faço dois pontos. Um e dois. Então, eu fiquei aqui com seis pontos altos. Vou repetir seis pontos altos do outro lado também. Então, um e dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Não trabalhei os três primeiros e não trabalho os três últimos pontos. Depois de fazer, então, os meus seis pontos altos de cada lado do meu leque, eu laço. Eu tenho aqui o meu cordão de nove correntinhas. Na primeira correntinha, eu vou trabalhar dois pontos altos. Um e dois. Na segunda, o meu terceiro ponto alto. Na próxima, o quarto. Na próxima, o quinto. Na próxima, o sexto. Na próxima, o sétimo. Na próxima, o oitavo. Na próxima, o nono. E na última correntinha, eu trabalho dois pontos. Então, eu fiquei aqui com onze pontos sobre as nove correntinhas. Eu trabalhei um aumento na primeira correntinha e um aumento na última correntinha. Laço. Vou pular um, dois, três. E no quarto ponto, eu começo a trabalhar o meu lequezinho. Aqui, na junção das duas peças, eu vou fazer como eu já fiz nas duas últimas carreiras. Pulo direto de um para o outro. Vou dar a volta completa e, ao final, eu retorno com vocês. Vamos iniciar a penúltima carreira, tá? Então, aqui, eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos até o meu quarto ponto alto. Estou sobre o segundo, estou sobre o terceiro e cheguei sobre o quarto. Aqui, eu já faço três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto. No próximo ponto, o terceiro ponto. Dentro do leque, dois pontos. Então, agora, eu tenho o meu leque com cinco pontos. Duas correntinhas e vou fazer do outro lado cinco pontos. Dois pontos dentro do leque. O terceiro. O quarto. E o quinto. Laço. Aqui, eu tenho onze pontos altos. No primeiro, eu vou trabalhar dois pontos. No segundo, um ponto. No próximo, um ponto. Eu já tenho, então, quatro pontos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E no último, eu vou fazer também dois pontos. Onze. Aqui, aliás, doze. E treze. Então, eu fiz dois pontos sobre o primeiro, dois pontos sobre o último. E fiquei com treze pontos. Laço. Pulo três pontos. E começo aqui, a partir do quarto, a trabalhar o meu leque. Aqui, na junção das peças, eu vou fazer como nas carreiras anteriores, pulando exatamente igual de um pro outro. Vou finalizar a carreira e já retorno. Concluí a carreira, cortei o barbante e vou fazer a última carreira em pink. Eu amarrei o meu barbante no meu quarto ponto alto. Quem for permanecer com a mesma cor, só caminhar com pontos baixíssimos. Inicio aqui com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, meu segundo ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fecho formando um ponto picô. Dentro do leque, eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas e fecho formando um ponto picô. Ainda no espaço dentro do meu leque, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e fecho formando o meu picô. Agora, eu trabalho aqui nos próximos dois pontos, um ponto para cada. Um e dois. Então, sobre o meu leque, eu trabalhei dois pontos altos, um pra cada ponto de base, um picô. Dentro do leque, dois pontos altos, um picô, dois pontos altos. Um picô e um ponto para cada ponto de base por duas vezes. Laço, venho no meu grupinho de treze pontos. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, o segundo ponto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo ponto alto. Dessa forma. Laço, pulo um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fecho formando um picô. Dentro do leque, dois pontos altos. Três correntinhas e fecho formando um picô. Ainda dentro do leque, dois pontos altos. Três correntinhas e fecho formando um picô. E agora aqui, dois pontos. Um e dois. Vai ficando dessa forma. Aqui na junção, eu já pulo direto os pontos e inicio trabalhando o novo leque. Um e dois. E vou trabalhar assim por toda a minha carreira. Aqui sobre os treze pontos, eu trabalho sete pontos, um picô. No mesmo ponto que eu fiz o último, eu inicio um novo bloquinho de sete pontos. Nos leques, eu trabalho dois pontos, um picô. Dois pontos, um picô. Dois pontos, um picô. Dois pontos. Vou terminar e mostro pra vocês a peça. Tapete finalizado. Ele ficou medindo setenta e sete centímetros de comprimento por cinquenta e um centímetros de largura. Muito fácil de fazer, muito rápido de fazer e com acabamento maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!